E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a Mario Fica Lá. Dessa vez bora com mais um review de Between Us, review do episódio 10. E olha meus amores, eu gostei bastante desse episódio, eu achei ele um episódio muito bom. Ele foi fofo, engraçado e intenso e eu acredito que ele veio pra enfatizar a última barreira individual do Win. Eu sei que muita gente não entendeu porque o Win congelou no final do episódio, mas relaxem meus amores, a gente vai conversar sobre tudo agora, beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês da vaquinha que tá rolando aqui no Bell, o Manix, pra vocês poderem me ajudar a comprar um celular, melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos aqui do canal. Todas informações estão na descrição do vídeo, qualquer valor é muito mais bem-vindo. E desde já eu quero agradecer a todo mundo que está ajudando, já conseguimos bater mais de 10% do valor, muito obrigado. Qualquer valor é muito mais que bem-vindo e ajuda bastante, beleza? Com isso dito, meus amores, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você tá inscrito. Sem mais relações, bora com mais uma review de Between Us, review do episódio 10. E também, meus amores, eu vou detalhar pra vocês a cena deletada do episódio 9. Então, vamos lá! O episódio se inicia com os dois dormindo juntinhos em um quarto de hotel, onde o hotel pertence ao Win, né? Meus amores, você deu um berro gigantesco quando o Win fala que aquele hotel é dele. E aqui o Win, ele atende a ligação da mãe do Tim, né? E vocês repararam que primeiro ele chama ela de tia, depois ele começa a chamar ela de mãe. Ali o Win já deixou claro pra mãe do Tim, que já tinha percebido, inclusive, que o Win é uma pessoa muito importante, muito especial para o Tim. Disse pra vocês que os pais do Tim aceitariam a relação do Win e do Tim numa boa, gente? É exatamente isso que aconteceu. Inclusive, o Win já ganhou a sogra e o sogro. E o Tim fingindo o Win, escutando ali com a mãe dele, gente? Ficando tudo boiola, feliz ali com o Win, chamando a mãe dele de mãe também, gente? E ela falando ali pra eles tomarem café da manhã juntos. Exatamente, tudo pra mim. E aí o Win sorri muito pra ele, ele dá um beijinho na testa do Tim. Aqui o Win está extremamente aliviado e feliz de estar com o Tim ao lado dele, né, gente? De saber que o Tim já está melhor. O Tim adorou esse beijinho na testa sim, né, gente? Ele fica todo tímido ali, ele colocando a coberta por cima da cabeça, gente? Uma graça. E esse momento que o Win toma café da manhã com os pais do Tim, né, gente? Como eu falei pra vocês, o Win já ganhou ao sogro e à sogra, né? A gente ama. Inclusive, a mãe do Tim comenta depois que o Tim não deixa qualquer um dirigir o seu carro, não. E também foi por isso que ela percebeu que o Win é especial para o Tim, né, gente? E até fala, vocês podem voltar aí mais vezes, entendeu? Pra mim, a mãe do Win e o pai do Tim já sacou tudo, inclusive já chipa aí o Win e o Tim, né, gente? Gente, como a gente, né, gente? E o Win acabou passando mal por pilotar na chuva ali por muito tempo. E aqui a gente vê o Tim cuidando dele, né? Tem até um momento do episódio, gente, que o Jim comenta que o Win é uma pessoa que custa adoecer, mas que quando adoece, ele costuma ficar bem mais doente. E aqui o Tim que vai cuidar do Win, né, gente? Pra variar as coisas um pouco, né? A gente sempre vê o Win cuidando do Tim, aqui é o contrário, o Tim cuidando do Win. Eu gostei bastante disso. O que que foi esse momento do Win e do Tim deitado ali na cama? E aí o Insaniando todo no corpo do Tim, gente? Muito fofo. Eu fiquei com o coração quentinho, sim, gente. Só que o Tim não ficou, não. Aqui a expressão dele indica que o Win novamente confundiu ele, né? Como ele próprio conversa com os amigos dele depois, o Win dá sinais de que sente algo a mais por ele, mas também dá sinais de que o que acontece entre eles é apenas sex friends, né, gente? Amigos com benefícios aí. Eu vou detalhar melhor essa cena pra vocês agora. Mais uma cena de milhões desse trio de bilhões, onde o Tim admite para o Parme e para a Manaus. A relação dele com o Win começou como uma relação de amigos com benefícios. Foi uma amizade colorida durante um período, só que com o passar do tempo, os dois foram se aproximando bastante, né, gente? E o Tim acabou se apaixonando pelo Win. Ele fala que não sabe dizer em qual pé está a relação entre eles agora. Ele admite que ama o Win. Fala que não consegue imaginar a sua vida sem ele. Mas ele não tem ideia se o Win se sente da mesma forma. Que é como eu falei com vocês, né, gente? O Win dá sinais de que ele sente da mesma forma, mas ele também dá sinais de que não. Não sei se vocês perceberam, gente, mas esses sinais de que o Win gosta do Tim mesmo, ele vem muito pelas ações do Win. Na maioria das vezes, esses sinais que o Tim interpreta de que o Win não gosta dele, meus amores, vem pelas palavras do Win. O Win não é muito bom na escolha de palavras, não. A gente está cansado de saber disso. Tanto que ele tem o Tim ali para dar suporte para ele, né, gente? Na minha opinião, se não fosse o Tim ali, gente, provavelmente essa relação do Win e do Tim não iria para frente. E aí ele pergunta para o Parmy o que ele deve fazer e o Parmy aconselha o Tim a esclarecer as coisas com o Win. A gente sabe que o Tim tem medo de perguntar para o Win se o Win gosta dele porque ele tem muito medo da resposta ser negativa, né, gente? De ele receber uma resposta que irá partir o coração dele e, consequentemente, irá afastar o Win dele. Porém, como o próprio Parmy falou ali, gente, não fazer nada também pode levar a esse caminho. Afinal, pode chegar um dia onde o Win se apaixona por outra pessoa e se a relação dele com o Tim não estiver bem estabelecida, né, gente? Se eles não tiver deixado claro que um gosta do outro, que um tem sentimentos pelo outro, isso pode fazer o Win perder o Tim. O Parmy foi certeiro nos conselhos aqui, certeiro nas palavras, assim como o namorado dele, que é o Tim. E vem esse momento muito fofo da Manal e do Parmy desejando sussurro para o Tim, gente. Um abraço entre eles. Essa amizade é tudo para mim. E agora para o Bi e para o Prince, gente, primeiro eu irei comentar a cena deletada do episódio 9, né, que é uma cena focada em Bi e Prince. Depois eu comento o que aconteceu com eles no episódio 10. Focando, então, nessa cena deletada do episódio 9 liberada no YouTube do estúdio Absabe, começa com o A e Bi se bebendo ali no Natal. E o A e o C não estão muito afim de parar de beber ali para poder ir na casa do Prince, né, como eles combinaram. Mas é óbvio que o Bi não deixaria o Prince esperando, né, gente? É óbvio que ele quer ver ali o futuro mozão. E eu não sei vocês, gente, mas algumas vezes eu estou tendo a impressão que o A e o C, apesar de ficar falando que o Prince é muita areia para o caminhãozinho do Bi, eles tentam empurrar o Bi para o Prince, né, gente? Tanto que eu penso que eles não foram ali, gente, porque queriam que o Bi e o Prince tivessem um momento a só. O que vocês acham, gente? Vocês acham que indiretamente o A e o C e bancam com o Pido para o Bi e o Prince? Comenta pra mim. O Bi chegando ali no apartamento do Prince, todo tímido ali, não sabendo exatamente como interagir com o Prince, né, gente? Sabe que o Bi trava algumas vezes porque o coração dele acelera demais. E aí ele senta na porta do apartamento do Prince, e o Prince abre a porta aqui e o Bi cai no apartamento do Prince, né, gente? E ele já cai olhando para o Prince de um jeito muito sêmicanalizado, boiola, do jeito que o Brasil ama. E aqui os dois se divertem, flertam bastante enquanto eles montam a árvore de Natal juntos. E aí depois vem o momento que aquece ainda mais o nosso coração, que é quando o Prince fala para o Bi que esse foi o melhor Natal dele. E aí depois ele deitando no ombro do Bi, gente, e o Bi fazendo carinho no cabelo do Prince, e o puro suco do encanto a esses dois. Retornando ao episódio 10, a gente tem mais uma cena muito fofa desses dois. Casal fofo da Skincare, gente, a gente ama muito o Brasil. O Bi e o Prince sempre me deixa de coração quentinho. O Prince colocando uma máscara de pele ali no Bi e aí depois o Bi dando um selinho nele, gente. Bi muito fofo. Aqui ele está ainda mais rendido pelo namoradinho do que ele já estava, né, gente? Sabe que o destino do Bi é ser cadelinha do Prince, e a gente ama dessa forma. Sim, eu sei que eu pareço um disco quebrado quando eu estou comentando desse caso. Mas é que eu só estou espalhando os fatos, gente. Eles são muito fofos. Não tem outra palavra para definir Bi e Prince. Eles são muito fofos. Sim como o Tim e o Gun lá de My School President, gente, Bi e Prince são arqui-inimigo do fofumômetro, meus amores. E a gente o quê? Isso mesmo. A gente adora dessa forma. Retornando para o Wynn e para o Tim, que eles estão se preparando para a viagem no dia seguinte, né, gente? Eles vão ali para o resort do Wynn. Como era esperado do Tim, gente, ele fez um estoque de 300 anos de batata lace na mochila dele. Ai, gente, eu amo o Tim, gente. Essa coisa do Tim com batata lace, meu amor, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso ainda. É a cara do Wynn, tipo, eu estou me apaixonando pelo louco da batata frita. Ai, gente, eu amo esses dois, mano. Que casal sensacional. Tudo para mim. E vem mais um momento muito fofo do Wynn insistindo para dormir com o Tim ali, gente. O Wynn quer tirar a casquinha do mozão. E eu julgo de jeito nenhum, meus amores. Era óbvio que ele não ia voltar para o quarto dele. E o Tim que ilude, porque o Brasil adorou, sim, que ele e o Wynn dormiram mais uma vez juntinho. E quando eles estão ali no resort, gente, o berro que eu dei do Wynn provocando o Tim. O Wynn fez tudo aqui, gente. Eu tive que parar esse episódio, porque eu não conseguia parar de gritar e rir ao mesmo tempo. Eu sorri, sei lá que porra que eu estou falando. Mas, enfim. O Wynn deixando claro para o Tim que ele deixou um quarto bem privado para o Tim e para o Parmy e que o Tim sabe bem o que ele deve fazer, né, gente. E o Tim mandando o Wynn se fuder, gente. O Wynn com muita malícia nos olhos, deixando claro para o Tim que ele sabe o que fazer com o Parmy. Meu Deus. E aí vem mais uma cena hilária que é o Tim insistindo para dormir com o Parmy. Ele sabe que o Wynn pretende devorar ele essa noite, meus amores. Simplesmente sensacional. E aí na próxima cena, a gente tem uma conversa bem importante, aliás, entre o Pipak, o Tim e o Parmy. Onde o Pipak deixa claro para eles ali qual pé está a relação dele com a Manal, né, gente. Ele fala que ele está flertando com ela, que eles já estão quase entrando no campo do namoro. Enquanto ele faz isso, ele manda indiretas para o Tim e ainda dá um empurrão nele, gente. Aqui o Pipak fez tudo, né, ele falando ali. E quando ele gosta de uma pessoa, ele fala logo que ele gosta, que não tem porquê ele guardar isso para ele. O homem fez tudo aqui. E aí quando a câmera vai para o Tim e para o Wynn, gente, o Tim nota como o Kiwi está muito feliz com o Tim ali do lado dele, né. Ele até comenta que ele está muito feliz, que o Wynn está feliz. E o Wynn concorda com ele, né, gente. E o Tim até pergunta quando o Kiwi vai dizer isso para ele. E o Wynn responde que talvez essa noite, mas ele dá um olhar para o Tim de que talvez ele não ia falar, não. E aí, meus amores, o Tim decidiu chutar o pé da barraca, meus amores. Você pensou assim, eu estou cansado de fazer tudo por esses dois. Eu estou cansado de ficar bancando o Cupido para eles e eles continuarem me fazendo de palhaço. Continuar me fazendo de trouxa. Eu não aguento mais esses dois ficar nesse chove no mole. É claramente, eles se gostam ali. Estão aqui, meus amores. Perdão pela palavra, mas o Tim tocou o foda-se. E eu não vou negar, gente. Eu amei que o Tim fez isso. E eu vou explicar para vocês porquê, gente. Eu também acho que um dos pensamentos que o Tim teve aqui é que ele pensa que se o Win e o Tim continuar desse jeito, gente, os dois vão perder algo que poderia ser incrível. Sim, o Tim foi muito invasivo quando perguntou para o Tim se ele tem namorado ali quando eles estavam ali na roda de amigos. Mas eu passo pano fácil, meus amores. Para mim, o King continuou fazendo tudo. Para mim, o King fez o que precisava, gente. A cara do Win nesse momento já valeu essa cena para mim. O Tim nega que ele tem namorado, né, gente. Afinal, ele e o Win ainda não deixou claro os sentimentos que um tem pelo outro, né. Eles não começaram oficialmente a namorar. Apesar que eles já agem como namorado, né, gente. Mas, enfim. Muita troca de olhares entre eles aqui, gente. E para concluir aqui a questão do Dinho, se não fosse ele dando essas empurradas, meus amores, a relação do Win e do Tim andaria ainda mais a passos de tartaruga, né, meus amores. Então eu passo pano para o King, sim. Às vezes é sobre isso e está tudo bem. Comenta aqui para mim se vocês passaram pano para o Dinho ou não. Vocês ficaram com raiva do King, Brasil? Eu não fiquei, não. Inclusive, vou mentir, não. Eu aplaudi ele, né, gente. Vocês sabem, né. Eu adoro o meu King. Agora para o Thun e para o Wan. O episódio deixa claro para a gente que o Thun já está apaixonadinho pelo Win. Tem esse momento que ele desabafa com o Dinho e com o Win. Falando que o seu amor é complicado porque a pessoa nem mesmo conhece ele de verdade, né. Nem mesmo sabe o nome dele. Ele tem muito medo de perder essa pessoa quando essa pessoa descobrir quem ele é. E de um lado, gente, eu fui muito tombado, né. Porque eu achei que o Thun e o Wan iriam se encontrar pessoalmente nesse episódio. que o Wan descobriria que o tempo inteiro ele está falando com o Thun. Mas não foi isso que aconteceu. Porém, do outro lado, gente, a gente ganhou a cena mais fofa de Between Us para mim até agora. A gente simplesmente estourar o fofumômetro com louvor. Daqui a pouco eu vou detalhar melhor essa cena para vocês. Continuando aqui no desabafo do Thun, ele fala que atualmente ele é a zona segura para essa pessoa. Que essa pessoa se sente muito confortável em contar as coisas para ele. E a gente sabe que o Thun foi demorando a conquistar a confiança do Wan para o Wan começar a se abrir com ele. E o Thun deixa claro que não quer tirar isso dela, né. Infatizou aqui que o amor que ele tem pelo Wan é puro e genuíno. E se eu queria esses dois juntos, meus amores, agora eu já quero o casamento deles. Tomara que o Wan se sinta da mesma forma. E falar nele, meus amores, indo lá para a casa do Win, a gente vê que o Wan nota sim a ausência do seu T-Rex, né. Inclusive ele até sente falta dele. E aí veio a cena mais fofa do episódio inteiro e a cena mais fofa de Between Us para mim até agora. E é o Will fazendo uma surpresa de aniversário para o Wan. Aqui o Wan tinha esquecido o próprio aniversário, né. E o Will deixa claro que ele nunca esquece o aniversário do Will nem do Win. Essa cena fica claro para a gente como que esses irmãos se amam e se apoiam do jeito deles. E o Will querendo dormir abraçado com o Wan, gente, me deixou de coração quente. E vou repetir aqui. Eles estouraram o fofo-múmetro com louvor nessa cena. A sinergia do Santa com o ator que faz o Wan, gente, foi maravilhosa, meus amores. E depois ela tem até um ar cômico, né. Do Will reclamando que o Wan está com o subaco fedendo. Simplesmente maravilhoso, gente. Que cena ótima. E aí eles mostram para a gente o pai dos meninos olhando essa cena sorrindo. Eu acho que aqui ele começou a refletir as coisas que ele conversou com o Will. Mas como o próximo episódio é o Famigerado, episódio 11, meus amores, não vou dar um voto de confiança para esse velho ainda não. Acredito que no episódio 11, né, gente, que é o penúltimo episódio de Between Us, finalmente o Wan vai descobrir que seu T-Rex é o Toon. E eu estou muito ansioso para ver essa cena. Retornando para o Win e para o Tim, gente, a gente vê ABC bêbados. Sendo puro suco do entretenimento, gente, mas eu ri muito. Com o Wei simplesmente surtando e pulando ali no colo do Si. E o Si já tendo dificuldade para puxar o Bi ali, ainda tendo que carregar o Wei, meus amores. ABC é um excelente ali pro comic. E aí o Win encontra o Tim ali sentado na frente do Rio. Aqui o roteiro do episódio fez questão de enfatizar pra gente que o Tim não estava bêbado. E eu gostei e achei bem condizente com a narrativa do episódio. Eu achei esse episódio muito bem montado, inclusive. E aqui os dois começam a ver as estrelas juntos, né, um momento bem romântico entre o Win e o Tim. O Win não consegue parar de sorrir enquanto ele olha para o Tim. Ele até comenta ali que é meio relaxante que olhar, né, gente. Ou seja, olhar para o Tim ali traz um alívio pro seu coração, né, gente. Porque a gente sabe que o coração do Win pertence ao Tim. E aí a química explodindo entre esses dois e os dois acabam se beijando. Foi aquele beijo bem terno, né, gente. Beijo que balançou tanto o coração do Tim que o medo que ele tem do Win não sentir a mesma coisa que ele. Aflora ali dentro dele e ele decide fugir do Win. Porém, meus amores, não tem pra onde ele fugir. Afinal, os dois estão no mesmo quarto. Daqui a pouco eu volto para o Win e para o Tim. Vamos agora para o Tim e para o Parme. E a gente tem o Parme e o Tim depois da arte uma pelada entre eles, né, gente. A gente vê essa arte uma pelada lá em Until Meet Again. E aqui a gente vê os dois todo boiola felizes ali. O Tim falando que ama muito o Parme. O Parme falando que ama muito ele também, gente. Química ótima do On e do Fluxo. E aí o Tim já começando a beijar o Parme ali. O Parme já beijando ele de volta. Eles já estão indo para o round 2, né, gente. Não é pra perder tempo, não. Bora ir para o segundo round, né, gente. A gente ama. Foi uma delícia, meus amores. Eu gostei muito que o Penil colocou essa cena aqui nesse episódio, né. E aí, gente, indo para o Win e para o Tim. O Win começa a pensar naquela conversa que ele teve com o Jim e com o Pipuki. Principalmente refletindo as palavras do Jim dele. Falando que se o Win não tiver sério, ele não dá esperanças para o Tim. E ele lembrando que ele disse ali que o que eles têm agora ali é bom o suficiente pra ele. Pensando dessa forma, ele empurra o Tim pra cama. Eu disse pra vocês que o Win pretendia devorar o Tim essa noite. E aqui ele tá olhando para o Tim com um olhar muito felino, meus amores. E ele começa a beijar a boca do Tim, né. O Tim até responde esse beijo. E o colocou aquela música sinistra aqui. E eu acho que o Penil colocou essa música pra mostrar pra gente o que tá predominando do Win nesse momento. É o mais puro tesão, meus amores. Ele tá enxergando o Tim ali como se o Tim fosse um pedaço de carne que serve pra satisfazer ele. Eu sei que é pesado falar isso, gente. Mas é o que aconteceu. Tanto que o Tim chama o Win de idiota. E é justamente pelas palavras do Tim que o Win tem um estalo de que ele não pode fazer isso mais. É aí que ele respira e começa indiretamente se declarar para o Tim, né, gente. Deixar o coração dele, controlar ele ali. E falar o que ele sente. O Win, ele não consegue falar indiretamente, gente. Mas tudo que ele falou aqui indica pra gente, sim, que ele falou basicamente que ele gosta do Tim, né. Olha só o que ele falou. Você pode ter medo de qualquer coisa menos de mim. Eu estou sempre disposto a estar ao seu lado. O Tim pode ter medo de qualquer coisa, mas não pode ter medo dele, né. Especificamente, não pode ter medo dos sentimentos que o Win tem pelo Tim. Ele até fala se ele fizer pra valer pro Tim não fugir dele. E ele beija o Tim ali, gente. E depois tem um momento que o Tim sobe no corpo do Tim. Fala, eu não vou fugir de você, mas você precisa me pegar se puder. E o Win enfatizou para o Tim ser corajoso, né, gente. A gente sabe que de um lado, tanto o Win quanto o Tim são covardes pra algumas coisas. O Tim se rende pelo Win aqui. Uma química ótima entre bom e prem. A gente sente todo tesão, toda tensão ali no ar. Porém, no momento que ele vai começar a beijar o Win, ele começa a lembrar. O Win falando pra ele que se essa amizade com benefícios entre eles terminasse, ele se afastaria um do outro. E aí o Tim reúne toda a sua coragem aqui e pergunta para o Win se agora a relação entre eles continua da mesma forma ou se algo mudou. Basicamente, gente, ele perguntou para o Win se o Win gosta dele. E o Win paralisa enquanto lágrimas assaltam seus olhos. E uma insegurança e medo impassível cobre todo o corpo do Tim e sai chorando e se afastando do Win. E eu já expliquei o Tim pra vocês, então focando no Win, que é que ele travou aqui. Bem, a série já enfatizou pra gente algumas vezes que o Win tem medo de falar o que ele sente pelo Tim. E o Tim se tornou muito importante pra ele, porque o Tim se tornou a sua pessoa especial. E ele pensa que ele não pode ter nada que é importante pra ele. Além disso, meus amores, o Win tem problemas em demonstrar tão diretamente seus sentimentos. Ou seja, tudo que ele queria falar nesse momento é que ele gosta do Tim, que ele quer namorar ele. Porém, ele não conseguiu. Claro, na ótima atuação do Bon, gente, o como que ele está ferido por machucar o Tim. Como que ele se sente sufocado por querer jorrar todo o sentimento que está no coração dele. Colocar isso tudo pra fora. Mas ele simplesmente não consegue. O quesito de comparação, meus amores, é como se fosse uma porta em que ele tenta derrubar ela de todo jeito. Ele bate tanto nela que o sangue encharca seus punhos. Só que ele não consegue derrubar essa porta. Essa, então, é a principal barreira individual do Win. Barreira essa que ele vai quebrar em algum momento do episódio 11 ou então no episódio 12. Eu gostei muito que eles afloraram isso nesse momento. Pra mim, a atitude do Win foi coerente e condizente com o desenvolvimento que o roteiro está dando pra ele. Concluindo aqui, gente, o Win queria falar que ele se sente da mesma forma, mas ele simplesmente não consegue, meus amores. Quem já passou por isso entende melhor o personagem, né? Aquele momento que você quer falar tudo ali, mas aí chega no momento de falar e você trava. Você não consegue. Sua cabeça tá falando, mas a sua boca não mexe, gente. É mais ou menos isso que aconteceu aqui, beleza? Bom, lembrando que isso é só a minha opinião e se você discorda de mim, tá tudo bem? Comenta aqui pra mim o que você acha. Lá em Until We Meet Again, essa cena é diferente, né, gente? A gente tem até um pouquinho da arte marapelada do Win e do Tim. Porém, com o rumo narrativo que eles deram pra Between Us, né, gente? Com muito mais complexidade, com muito mais detalhe em Win e Tim. Ficaria bem deslocado se acontecesse a mesma cena de Until We Meet Again, meus amores. Eu acho que não encaixaria. Eu tô muito feliz que o Pinil mudou as coisas ali, né? Eu acho o roteiro de Between Us extremamente bem escrito, inclusive, gente. Eu tô muito, mas muito feliz com o andamento dessa série até agora. Por enquanto, ela só me decepcionou uma única vez, meus amores. Mas, assim, isso é algo muito específico pra mim. E eu sei que algumas pessoas não concordaram comigo e tá tudo bem, né, gente? Isso tá lá na review do primeiro episódio, né? Meus amores, ela lançou o episódio 10, é isso que eu tinha pra comentar. E agora eu ia comentar a preview do Famigerado, episódio 11, meus amores. O temido episódio 11 chegou pra Between Us, ressaltando que o episódio 11 é o penúltimo episódio de Between Us. Pra detalhar o review do episódio 11, mas em respeito, quem não quer spoiler, deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Beijão. Pra você que ficou comigo, bora falar tudo aí da preview do episódio 11 de Between Us, o Famigerado episódio 11 e penúltimo episódio da SBL. Então, vamo lá. A preview se inicia com o Win abraçando o Tim e o Tim falando ali que o Win é uma pessoa muito boa. Tão boa que ele fica com medo quando o Win trata ele de forma especial, porque ele trata todo mundo de forma especial. Oi, Tim, tudo bem? É, meus amores, o medo também segue as pessoas, né? Porque eu não sei de onde que o Tim tirou que tudo que o Win faz pra ele, o Win faz pra outras pessoas, gente. Não, o Win não faz. Mas eu falei pra vocês, a insegurança tomou conta que ele tá enxergando coisa onde não tem e isso é normal, tá? Parece que vai conseguir romper a barreira dele aqui e ir atrás do Tim, né? A gente vai ter uma conversa entre eles ali, inclusive a gente vê o Tim e o Win chorando nessa conversa. Não sei se vai ficar tudo bem entre eles por muito tempo durante o episódio, afinal, o Famigerado episódio 11. Então eu acho que as coisas podem ficar bem, mas depois tudo desandar e tudo se tornar um caos, porque, né, episódio 11... Inclusive, gente, falando do Tim e do Wan, parece que eles tão jogando um jogo ali e o Wan acaba desmaiando de exaustão e aí o Tim fica desesperado ali. E aí o Tun vai dar um jeito de socorrer o Wan ali e aí quando o Wan acordar, meus amores, que ele vai descobrir que o T-Rex é o Tun o tempo inteiro. E eu tô muito ansioso pra ver essa cena. Eu quero muito ver qual que vai ser a reação do Wan, meus amores. Será que ele vai ficar tipo, ah, já sabia? Ou será que ele não sabia mesmo, né, gente? Vamos ter que guardar o episódio 11 pra ver. Tô muito ansioso para ele, inclusive. E agora eu quero saber de vocês. Vocês estão ansiosos pro episódio 11? Não estão? Tem outras teorias? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, nem se deixar o seu lado pra cima do vídeo e do canal. As extras e as fotos se encontram na descrição do vídeo. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram pra ter uma cidade um pouco maior comigo. Saber as novidades do mundo. Boas horas. Se você é novo no canal e gostou do que o link quer ver os contos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, comece a ser um membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, se você está em descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.